Ó saudade, saudade do Piracinha, da CEDEI de Manaus A o irmão Frank, a o irmão Neguema, a o irmão Matueiro Tômos juntos em conjunto, é a família terror, é a família CFA É o recetivo, SBA tomo junto, o vermelho sai da barra É o certo, o B é o certo, bater progresso com os cria E pra quem tiver mandado, o carro passa por cima É aplicado a lei da nossa disciplina É a CC, é a terror, é o PCC que domina E quem for contra o 3, tá pedindo pra morrer Anjinho, mano, cupio, da parte do PCC Pirando pra salve, salve pra nossa bela quebrada Palmeirense e o Nandinho, com G3zão de rajada Salve Jorge de Otamira, que mandou eu divulgar Perreco aqui não tem vez, é muita bala de AK Não deixa nada passar, não é a CCC daí É só coro com coça, moleque todo Se boia, vamo explodir Primeiro lugar, urbora Segundo, bala no trem Se não fechar com o 3, será o fininho também Tudo 3 de ponta a ponta, e tá tudo dominado Objetivo é a paz, mano Frank deu o papo Macapá do Amapá, os menores já ritmou É o PCC, CCCA, é a família terror Matheus e o YGG, já fez o 3 da facção E quem fala que é TV, não tem papo não Estado do Amazona, quebrada do Itacoatiara Arafat e o PC, não aceita mancada Estado do Amazona, se liga nessa parada Irmão fogo, irmão morte, não aceita mancada Estado do Amapá, se liga nessa parada É a família terror, o G3zão de rajada É a família terror, o G3zão de rajada Se tá pronto pro caô, vem se ligar na parada É Noroja, alô pro irmão Frank Alô, PCCA, alô, família terror Alô, PCC, alô, 1533, toma na pista